EAD. E por que nos Estados Unidos? Porque no Brasil não permite-se ainda que se tenha mestrado e doutorado EAD. A nossa estratégia foi desenvolver mestrado e doutorado que segue todos os parâmetros legais para que ele possa ser covalidado pelo MEC e pelo CAPES aqui no Brasil. Então, esse é o nosso objetivo de estar trabalhando no exterior. Agora, eu gostaria de passar hoje, não só para os nossos professores, colaboradores, bolsistas, que hoje, se nós tomarmos os polos que nós temos, ultrapassa mais de 50 colaboradores. Mas vou passar para vocês a visão estratégica desse negócio, que hoje não se resume num único CNPJ do Ibrapsi. Nós estamos focados aqui em desenvolver um projeto que é pioneiro, um projeto que é de nível de excelência, em qualidade, utilizando-se de tecnologias digitais. algo que nenhum centro universitário, universidade, faculdade, ou até mesmo escolas tradicionais, que os canais conseguiram desenvolver até hoje. E é justamente, deixa eu só pedir para a Lu, fechou o microfone, fechou, beleza. Que é justamente um curso voltado à formação do psicanalista. que envolve todas essas questões que a gente já passou por dois anos e mês, para quem está nos assistindo. Agora, o que é interessante hoje, essa fala, ela vem também como uma forma de a gente renovar os votos de confiança, de comprometimento, principalmente com os nossos colaboradores, com os nossos professores, alunos, que estão aí nessa empoitada. O modelo que nós implantamos no curso de graduação de psicanálise, que a princípio era para ser apenas um curso livre, a gente foi lapidando e viu que um curso de graduação seria compatível com o que nós poderíamos estar ofertando a essa demanda que surge, né, uma demanda social. Agora, dentro do que a gente vem trabalhando, e hoje, nós estamos nos estruturando de uma forma mais profissional, nós renovamos o voto aqui, para aquele aluno que está inserido conosco, pode ser um bolsista do nosso curso de formação livre, daquele aluno que está participando do nosso curso de pós-graduação, daquele aluno que está fazendo um curso gratuito, que hoje, somando todos os alunos, nós passamos aí 10 mil alunos que estão cadastrados na nossa plataforma, os professores e todos os colaboradores. Nós temos aqui um compromisso de que cada um possa ter uma realização, principalmente voltada a uma realização pessoal e profissional. E o que hoje, nós aqui como gestores, professores, que estamos reunidos, estamos nos comprometendo novamente nessa renovação de compromisso? É que realmente esse projeto, ele vai propiciar o quê? Condições que cada um atinja esse objetivo de acordo com a sua visão e dentro de um sistema que é de meritocracia. Hoje, aquele que se dedicar mais, pode ser no estudo, pode ser na questão profissional, pode ser na gestão do um colo, ele tem um ambiente que vai privilegiar esse esforço, essa dedicação, esse compromisso a nível profissional, porque ele cresce, tanto em uma realização pessoal profissional e financeiramente também. Hoje, para quem está iniciando agora conosco, o Ibraps é uma das mantenedoras da faculdade Ibraps, que já tem o seu registro no MEG, está aguardando a aprovação do curso de psicanálise. Esse é um ponto. Enquanto isso, a gente está produzindo conteúdos para inúmeras universidades. Nós temos aqui a outra mantenedora, que é a Estuda Brasil, que vai estar lançando a faculdade de administração de tecnologia. Nós temos a outra mantenedora, que é o Instituto Brasileiro de Teologia, Ibratel, que vai estar lançando o curso de teologia. Nós estamos falando aqui de três faculdades, e agora a Freud University, que é a quarta universidade que nós vamos lançar nos Estados Unidos, com mestrado e doutorado. Outra coisa, não fica só nisso. A visão que eu tenho hoje é de que esse grupo, que hoje eu só citei quatro empresas, mas nós temos, nós somos mais de 20 empresas, que hoje estão nesse formato de rede. 20 empresas, nós temos aí os povos, nós temos ali a editora, nós temos ali gestores que têm uma participação ativa nesse momento. Nós temos também os professores e coordenadores que fazem parte, de uma forma mais ativa, desse processo. Agora eu deixo também, para quem não está inserido, para quem já está, a oportunidade de crescimento desse projeto nos darão. fora o que nós estamos trabalhando, de uma maneira muito profissional, a visão como idealizador desse projeto, junto com o Vitor, que está aqui do meu lado, é de não se limitar apenas à gestão desses 20 CNPJs que estão nessa rede. Nós podemos pensar em que, e é essa a estratégia nossa, de fazer a gestão de inúmeras universidades. Então, eu tenho aqui como objetivo de entrar como sócio, pode ser da FAP, pode ser de Ns, universidades que a gente está conversando, e que eu identifico neles também, a necessidade de uma gestão profissional alinhada principalmente às tecnologias digitais. E que é tecnologias digitais? É um processo, utilização de ferramentas, algo que, dentro dos segmentos da educação, realmente são poucas as instituições que dominam essas ferramentas. E nós precisamos, e é claro, eu vejo como uma oportunidade de crescimento, formar profissionais que possam estar atuando nessa área. Então, eu vejo que hoje, essa rede que nós formamos, de pessoas que estão entrando, até como alunos, podem ter acesso àquilo que eles almejam. E, de acordo com o esforço e a capacidade de cada um de se adaptar a esse meio e querer crescer. Então, aqui é uma competição que nós estamos saindo do zero. Eu digo, qualquer um aqui, esse que seja o nosso aluno que está assistindo, que tenha interesse de chegar, digamos assim, não sei se tem topo dessa cadeia, porque eu considero isso uma relevância em qualquer atividade, mas que queira chegar ali num cargo de coordenador, num cargo de professor, num cargo de corretor, reitor, que quer que seja, ele pode. E aqui ele vai ter essa oportunidade, só que de uma forma mais fácil. Porque a oportunidade ele tem em qualquer lugar. só que aqui nós somos catalisadores de oportunidades. Por quê? Se você estiver em outro lugar, eu tenho certeza que vocês não terão as mesmas condições que hoje nós estamos ofertando. Só que eu falo nós quem? Os nossos alunos, os nossos professores, o nosso projeto que é desafiador, que é composto por todos. então veja bem. E eu coloco aqui também de uma forma visionária que se um aluno hoje ele quiser ter um negócio próprio, eu quero ter a oportunidade de estar junto desse aluno. Pode ser num polo, ele vai ser um gestor, eu quero ser sócio dele, porque ele tem essa visão e ele tem justamente esse desejo maior. se um professor aqui tem intenção de ser reitor, eu tenho como oportunizar isso para ele. E outra coisa, se qualquer um daqui tenha interesse de ser dono de faculdade, eu quero ser sócio dele. O que vai limitar? Nada. Eu estou aqui justamente como alguém que está acreditando. eu estou falando, mas se eu quiser ser sócio sem ter dinheiro? Posso? É claro, não existe dentro do que a gente está falando uma exigência de um capital tão alto para que a gente consiga desenvolver uma universidade, nós estamos falando aqui de um produto, são universidades digitais, tem como produto CAD. O que nós temos aqui já investido? Nós já temos investido aqui uma estrutura física, nós temos aqui investido numa metodologia e de certa forma numa estratégia que hoje ela serve tanto para você utilizar no levantamento de uma Anhanguera, no levantamento de uma Unicesumar, e hoje vale milhões. Eu coloco para vocês, por exemplo, os fundadores dessas instituições de ensino, o que determinou que eles chegassem onde chegaram? e eu vou falar para vocês o que determina justamente um foco com o profissional livro. E o mais importante, hoje, nós temos aqui, na nossa instituição, recursos ilimitados para a gente atingir os nossos objetivos, ilimitados inclusive financeiro. Se eu tenho um bom projeto, tenho bons gestores, está cheio de empresas, inclusive essas que eu citei para vocês, que estão dispostas a investir em capital. Vai depender de quem? De mim. E mesmo que eu queira iniciar um trabalho aqui, que é o que nós estamos fazendo, nós não dependemos até agora de capital de terceiros. A prova de que o o nosso negócio vai dar certo é justamente o nível de pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Por exemplo, a minha jornada pessoal que eu coloco aqui para que vocês também entendam que não precisa de recursos financeiros elevados e nem mesmo de recursos financeiros para iniciar qualquer projeto. Meu pai faleceu, comecei o meu negócio fazendo jardim. Não tinha nenhum salário mínimo de receita por mês fazendo jardim. Vai lá para o outro de uma grama e você já pega 50 reais. É desse jeito que depende de uma estratégia de um trabalho consciente para que você a cada dia vá construindo seu próprio negócio, sua própria carreira. Então, de um jardim transformou-se em 28 anos na maior empresa de reflorestamento do Brasil. Saí do zero e hoje o que acontece? Eu saio do zero também. Saio do zero mas com uma experiência e com uma certeza. Se em 28 anos a gente conseguiu levantar isso no ramo que eu considero um pouco difícil, na área da educação é um pouco difícil porque você não tem uma quantidade de clientes que tem num movimento tanto de curso quanto movimento de educação. Na área da educação se cada um aqui de uma forma compromissada se dedicar e de uma forma profissional aquilo que ele deseja atingir ele vai atingir inevitável. E qual que é a ideia hoje nossa? Eu continuo trabalhando da mesma forma que trabalhei com muito prazer e eu sempre falo e repito pra mim o trabalho nunca foi um faro pra mim é algo que me realiza e me dá energia satisfação e prazer e eu falo aqui que é uma diversão porque não tem como falar que isso aqui é trilhar que vem do latim que é dizer sacrifício né? Então você sacrificava ali nos trilhos o trabalhador não é trabalho assim no sentido filosófico da da palavra mas sim algo que nos realiza é porque a gente tá dentro do ambiente também de pessoas que queiram se realizar profissionalmente então é nesse espírito que eu coloco aqui pra todos que estão nesse projeto desde o aluno o coordenador quem quer que seja é aqui é um ambiente que a gente pode com muito prazer nos realizarmos profissionalmente é nesse espírito que a gente vem trabalhando eu vou passar aqui a palavra pro Vitor né? fazer suas considerações hoje eu queria passar mais essa visão né? estratégica pra que vocês possam né? nos conhecermos e eu acho que o que é mais importante a partir do momento que a gente se conhece e se compra qualquer um que gosta a gente tem que conhecer o nosso potencial o nosso parceiro do nosso mercado reconhecimento algo que a gente não vai aprender na faculdade eu tô me colocando aqui né? pra que vocês possam me conhecer e ver se é isso mesmo se compensa ter como parceiro do nosso projeto de vida que é isso que eu quero ter um projeto de vida pra 30 40 anos quero pessoas que estejam comigo por 30 40 anos eu quero estar com essas pessoas por 30 40 50 anos porque não tem outra coisa que me dê tanta realização quanto essa atividade e nem falo que é profissional né? porque é claro que é mas se tivesse outra coisa que fosse melhor do que fazer isso ir pra praia vender rede não fazer nada eu estaria lá então eu preferi estar aqui com vocês nesse projeto e eu tenho a certeza olhando nos olhos de cada aluno de cada professor de cada colaborador que está aqui conosco que eles também estão com essa mesma energia o ambiente está preparado pra eles nesse sentido que hoje eu trago pra vocês o que eu sinto do meu coração pra compartilhar com vocês e é o que eu sinto de vocês deixa eu passar aqui pro meu lado racional falando eu não vou ser muito racional não vou lembrar que 2021 quando o Solano me ligou a gente já nos falava já um tempinho tinha trabalhado com o Solano lá no Iber em 2010 eu acho e depois voltamos a trabalhar junto ali de 2013 até 2016 já sabe encontrei esta semana um documento não eu até que passei um negócio do lado da Alcarn que eu tinha tinha ido como assistente graduado tinha colocado lá algumas metas e como mudou o Iber daquela época para agora aquelas metas ali eram praticamente nada comparado com o que agora cresceu e esse crescimento tem realmente a ver com essa evolução na questão processual na questão do treinamento das pessoas é interessante como a gente tem família aqui qual que era a meta a meta era um 500 mil reais e era que correspondia a um crescimento de 30% 30% ali estávamos a falar ali de 300 mil reais aquilo que dava e tem ali algumas algumas metas mais qualitativas trabalhar com mudas maiores foi 2016 ou 2014 que foi com o Portugal não foi 2016 que eu estou com o mas esse documento que eu achei é de 2014 2014 esse documento é de 2014 então para você ver como mudou mudou muito e só para complementar essa questão de meta nós estamos aqui de 2014 em 8 anos de trabalho foi que o ano passado o IPF ele atingiu a meta de 13 milhões no mês saiu de 300 mil em 2 mil e cada 14 séculos por mês e foi para 13 milhões são 3 milhões recebidos e o resto é recebíveis a longo prazo que o nosso contrato a gente não tinha esse produto ainda em 2014 em 2015 a gente começou a comprar fazenda faz 5 anos em 2015 foi criado o o o o o embrião desse produto que foi a assessoria assessoria foi foi como começou foi a assessoria e que se ia visitar as fazendas lá fazia-se coleta de solos produzia-se aquelas platórios mas o investidor ele cuidava tinha uma assessoria mas ele cuidava do plantio então o objetivo principal era vender mudo agora eu vou falar para você o Vitor está aqui o Vitor que avaliou até 2016 talvez ele saiu com faturamento de uns 500 mil deve ter atingido a meta 800 mil também 800 mil reais em dois anos a gente dobrou o faturamento com certeza agora nessa época em 2016 jamais eu teria uma noção de que um dia eu pudesse faturar 13 milhões por mês porque o produto foi desenvolvido depois então nós conseguimos chegar nesse faturamento quando a gente conseguiu acumular um recurso de mais de 20 anos para comprar as primeiras fazendas e revender fazendas e daí nós começamos a prestar serviços já garantidos para 20 anos que é cuidar dessas plantas por 20 anos é mais do que recurso acumular é autoridade porque ninguém ia entregar recurso por 20 anos se não tivesse essa autoridade para eu ter a certeza que eu vou estar colocando um recurso financeiro nessa empresa que amanhã não sei se ela vai acabar ainda para mais uma empresa familiar ou seja tem que ter realmente uma autoridade bem bem elevada para que alguém injete recursos com base em muito pouca coisa em termos em termos de segurança fora aquela que é atribuída pela autoridade pela transparência que todo o projeto entrega mas não estamos a falar de uma instituição paritária que não tem que tem a inscrição na CNVM então realmente a questão da autoridade impacta muito e essa autoridade ela só vai acontecer com como os anos sendo trabalhado de forma transparente fazendo um projeto atrás do outro e coletando o testemunho desses clientes o workshop que grande olhamos um que tragou muita autoridade dentro do outro começando em 2014 2012 nós começamos com o mogno africano que hoje representa 98% do faturamento da empresa do IBF portanto é um case que pode facilmente ser transportado para esse nosso aqui porque as pessoas são as mesmas sim é uma coisa então a energia que está colocada aqui é a mesma que foi colocada no outro projeto agora só que com uma diferença nós estamos falando de um projeto em 20 anos eu estou colocando que desde quando meu pai morreu 20 anos estava com 38 anos 18 mais 20 nós começamos a atingir em 2016 por aí atingir o faturamento de 800 mil só que em 5 anos ele foi para 13 milhões em 5 anos é um negócio que eu não imaginava agora o que acontece eu fiquei dois anos com esse projeto da educação trabalhando no limpo e o Vitor também que é limpo eu peguei e falei Vitor vamos entrar no projeto de educação não sabia o que ia dar assim como não sabia que um dia eu poderia faturar com um mogna africano que até 2012 nem sabia que tinha esse potencial fui convidado para um seminário para falar sobre ele mas eu nem cultivava ele e hoje fazem 11 anos que a gente está com o produto que não existia que fez com que a gente chegasse nesse patamar ok então não começou do zero agora eu fiquei dois anos trabalhando no limpo que é o seguinte imagina só uma empresa que está faturando 13 milhões eu chego do dia para a noite depois de 26 anos a frente desse negócio e falo para o meu irmão seguinte eu vou trabalhar com psicanálise aqui vou montar uma escolinha porque psicanálise você está ficando louco não eu vou trazer um cara aqui que é o Vitor como sócio porque é o cara que realmente o que passou na minha empresa sem desmerecer de forma alguma contribuição enorme de todos é a pessoa que eu percebi que tinha um talento extraordinário diferenciado daquilo que ele se dispõe a fazer pô esse cara aqui eu vou trazer ele a gente vai fazer qualquer coisa que vai dar certo só que eu fiquei dois anos não lembro por quê eu tive que me dispor com os meus irmãos que não queria eu sair quando o pai sai da casa e como que fica eu não quero saber eu vou sair e sair para comprar esse novo desafio que é muito maior do que a floresta se eu levei vinte e três anos para encontrar a vida e o negócio aqui eu levei dois dois anos que eu trabalhei no limbo não sabia para quem eu ia vender esses cursos se eu formasse uma escola de de formação de psicanalista o que que era mas aí o que que acontece quando eu fechei o primeiro contrato que foi com a universidade da Bahia de fornecimento de curso de pós-graduação foi pronto agora eu tenho a certeza do nosso mogno africano eu entrei dentro do do ambiente que é o ensino superior e percebi que que eu tinha feito o que eu tinha de de contatos desde professores né de profissionais estava muito além do que noventa por cento das universidades que trabalham com EAD que são só 300 a estrutura que eu tenho aqui em questão eu só tive a certeza depois de dois anos de ficar no limbo porque eu não conhecia nada sobre educação a nível superior daí eu comecei a conversar com donos de universidades com consultores e percebi que realmente eu não precisaria ficar 20 anos trabalhando para encontrar a luz no fim do túnel uma coisa é um jardineiro com 18 anos e um universitário português que está trabalhando lá numa empresa de tecnologia outra coisa é um cara de 46 anos que entrou no ambiente a qual eu vejo que eu tenho uma capacidade um desejo que é muito melhor do que a capacidade maior do que os cansadões do ensino superior que viraram máquina vender para grupos chinês e tudo mais isso acontece eu vou falar para vocês a adrenalina que eu trouxe para esse negócio é de um pai que está vendo um nenenzinho de dois anos novinho eu já era pai de uma empresa que tinha 26 anos já está se quiser sair e deixar virar do lado nem tem como mais inventar moda o nenê você brinca o cara de 26 anos você vai brincar o que? já tem um negócio que já é mais sério no sentido de você extrapolar a criatividade então nós temos aqui a oportunidade de que? de extrapolar a criatividade nesse momento de criação vamos inventar aqui de plantar moda na cama vamos esse é o momento já plantei eucalipto não é tão bom quanto um homem africano aqui vamos inventar de ir para o ensino superior a gente inventou vamos inventar de ser reitor vamos inventar de ser dono de faculdade o que é que vai impedir? se hoje eu não tenho 18 anos e eu percebo que as pessoas que estão são os pares eu conheço eu conheço lá o reitor o coronel o dono da faculdade eu conheço aqui a reitora que está aqui do lado da universidade virtual da USP converso com ela e ela achou interessante o nosso projeto que fala que é para colocar o curso de graduação de bacharel em psicanálise dentro da universidade virtual da USP da universidade e daí o que falta? eles não tem condições de fazer o que a gente já fez agora então o que acontece hoje? eu tenho o que? uma confiança que eu não tinha há dois anos e meio atrás uma segurança do que eu estou fazendo é algo que realmente é útil e não vai terminar em pizza análise igual o meu irmão falava e combateu essa ideia por dois anos volta para cá você vai passar fome você está louco você está esvaziando aqui o fluxo de caixa quando a gente vai precisar comprar uma fazenda grande vai ter dinheiro e não se quitar mais e outra coisa eu consegui hoje trazer para esse negócio aqui um investimento de 300 mil reais por mês sem precisar de ainda ter um tostão do comercial através da empresa de reflorestamento eu te retiro ali ou de empréstimo ou do lucro e coloca aqui 300 mil reais ninguém mexe agora meus irmãos fala está tudo bem acho que não está tão louco não está tudo certo pode tocar o pau aí como é que você está fazendo com esse dinheiro? estou investindo em pescanais e outra coisa pessoal aqui eu estou colocando as pessoas aqui elas vinheram com propósito não é de ser empregado de uma empresa por que? empregado de uma empresa você vai lá concorre com outros candidatos e você consegue um cargo ali de professor por exemplo na Cândido Mendes vai ganhar lá 30 reais a hora a aula ah eu quero ser um coordenador da Cândido Mendes 3.600 reais 40 horas trabalhadas quero ser um coordenador da UNICV 5 mil reais coordenador do curso 22 horas trabalhadas estão vendendo uma hora eu não quero saber agora o que o que esse projeto oferece uma bolsa de 500 reais para a pessoa se dedicar aqui no mínimo a 6 horas que o projeto requer e que possa entregar algo que possa ser útil a ela que é uma experiência então essa bolsa eu estou falando da bolsa que é o Luciano recebi e começou conosco aí há um ano e outra coisa aqui é uma bolsa que eu vou falar para vocês que se ela não tivesse a clara certeza de que isso é vantajoso para ela jamais ela estaria aqui por que eu não quero saber o que eu estou ganhando aqui eu não quero saber o que eu quero saber o que eu vou ganhar depois eu quero o meu outra coisa pessoal nosso modelo aqui tem um teto cada coordenador aqui não ganha mais que 2 mil reais não é ganhar ainda ganha é investimento isso aqui igual o Vitor fala é para o cara ir lá tomar um banho pentear o cabelo e voltar para aprender mais a hora que vocês estiverem numa estatura aqui compatível com o que o projeto pretende entregar que é justamente uma expertise que ninguém aqui tem porque se tivesse não estava aqui a hora que vocês estiverem nessa estatura vocês vão estar faturando 15, 30, 50 mil um milhão quer ser sócio o Vitor está aqui quem quer ser mais sócio quanto que um reitor ganha 30 mil reais quem quer fleitear que é a escola da direitoria pode tudo aqui aqui é um ambiente de treinamento que ainda tem uma bolsinha que não serve para nada que dá para pagar dois mil reais não serve para nada que profissional que não é para o trabalho que é é escola é escola é escola que eu já tenho o que 20 anos de escola que eu só tirava para a subsistência a metodologia que eu aprendi lá no jardim na floresta eu estou trazendo para cá então eu estou ficando nesse negócio aqui por dois anos três anos sem retirar nada não preciso porque eu posso investir na minha capacitação imagina só se em dois anos eu me manter firme treinando para ser reitor as pessoas ficam ali na universidade pública quatro anos de graduação depois faz um mestrado mais dois anos mais um doutorado são oito anos para tretear um cargo ali de professor titular trabalhando 60 horas por semana para ganhar 5.600 reais aqui eu estou aqui para trabalhar e para aqui imagina vocês aqui não é não limita nós não somos órgãos públicos se eu continuar trabalhando aqui poxa vida o que eu posso ganhar nesse negócio aqui compartilhar minha capacidade se o negócio é dinheiro e é claro que se fosse dinheiro ninguém estaria aqui não estaria aqui por dinheiro dinheiro imediato agora é dinheiro que a gente vai ganhar mérito de o que? de um esforço voltado a essa dedicação a gente que encontrou esse ambiente ideal ideal então cada um que está aqui eu coloco aqui que está nessa reunião eu vou colocar aqui os coordenadores o Renan em toda a titulação dele a Júnia o Bruno o Douglas a Isis e a Lula entraram numa escola de profissionalizante de profissionais de sucesso e receberam uma bolsa para estudar aqui que isso auxiliará a chegar muito mais rápido que se ela estivesse em qualquer outro lugar onde ela almeja profissionalmente falando então são essas pessoas que estão aqui com sonho eu quero ser leitor que me mete o pau vamos abrir uma faculdade eu quero ser dono de faculdade pronto eu vou falar com vocês eu tenho aqui o Eduardo que é dono da faculdade da TEL com 33% o Guilherme não entrou com nada porque não precisa tem toda a estrutura só que ele trouxe ali seis doutores que estão com essa mesma ideia e está fazendo a gestão disso vamos abrir uma outra faculdade aqui quem levanta a mão primeiro pronto o que você quer eu quero ser professor mete pau e aqui o salário você que põe eu estou aqui para trabalhar para você também então onde é que nós podemos exercer justamente aquilo que nós temos como ambição como desejo de realização profissional que corresponde a pessoal porque eu não estou aqui pensando em fazer outra coisa a não ser me realizar pessoalmente no que eu me dispus a fazer que é diferente quando a gente coloca isso como um princípio que nos rege não tem satanás de sistema que não entra na veia pronto está resolvido é sistema é MEC que vai auditar é é aluno que vai questionar é as universidades parceiras que vão querer saber querer um ganho maior a gente está aqui justamente com essa missão então é o seguinte eu não vou parar de repetir eu não vou parar de lutar com o meu ideal não quero saber a minha cabeça não entra outra coisa não seja isso isso aqui é o foco e outra coisa eu sei trabalhar muito bem com as minhas limitações naquilo que eu não entendo e respeito as limitações de cada um respeito agora o que existe aqui é algo que é muito mais soberano que é o sonho de cada um de vocês e outra coisa não preciso mais reforçar se vocês estão sonhando junto aqui cada um vai cuidar do teu sonho que eu estou cuidando do meu quer nem saber que eu defendo defendo o seu que defendo o meu a gente vai resolver essa bronca aqui todas as vezes que precisar eu estou defendendo o meu o Victor está defendendo o dele ele não ia vir de Portugal para cá para brincar para não defender o sonho dele e cada um que está aqui defende o seu e pronto e outra coisa o negócio tão bom chegar mais sem igual eu aqui ou igual vocês comporta nós chegamos aqui nós chegamos aqui no oceno azul então aonde é que a gente pode exercer com plenitude o nosso desejo de realizar o sonho aqui é o lugar não é dentro da Anhanguera da Unopar nós temos aqui o Bruno que saiu de lá para se dedicar ao doutorado que comprou esse sonho aqui também né o Douglas que veio da Unop e de outras iniciativas inclusive de universidades internacionais que está aqui o Renan que já foi reitor de outras universidades a Júnia fez o doutorado é psicólogo de carreira a Luciana que tem ali uma carreira ativa há mais de 20 anos 30 anos na área da teologia e tudo mais essas são as pessoas que estão aqui a Isis que hoje está aqui conosco acreditando nesse projeto estagiário do curso de letras da USP poderia estar fazendo outra coisa cada um que está aqui não quer saber está realizando o teu sonho eu estou realizando o meu e não quer saber de outra coisa que não seja isso e é o seguinte se alguém quiser saber de outra coisa vai atrás de outra coisa o que aqui não quer saber é desse jeito então o que coisa que é essa é o sonho de cada um eu não me comprometo em realizar o sonho de ninguém eu comprometo a realizar o meu sonho se tiver bom para cada um aqui pô vamos explodir só que uma coisa é certa enquanto vocês estiverem aqui o vosso sonho é o meu sonho e acabou porque está bem claro aqui está bem claro não é outra coisa se não for um negócio extraordinário monstruoso estratosférico acabou não tem esse negócio uma empresa chinesa que está gerindo aí essas universidades capital estrangeiro não tem esse sangue em ônibus para arrebentar o negócio não tem pô onde é que vai ter imagina só o cara tem que bater cartão ali para trabalhar para o outro entregar todo um conhecimento que não vai ser reconhecido ali não pode fazer o que ele quer tem que seguir regra é pior que prisão viver desse jeito aqui vocês podem realizar seu sonho desse jeito e cobre isso um ao outro a gente vai continuar e é nessa gestão que funcionou eu não preciso provar para ninguém eu já provei para mim mesmo e cada um também tem certeza que hoje está aqui provando para si próprio que é possível e a prova disso é que vocês estão satisfeitos trabalhando e se dedicando nesse projeto o dia que não tiver satisfação nesse negócio aqui opa o que dá mais satisfação fazer outra coisa não é mais um sonho perder o sonho e acabou acordou para a vida para outra vida enquanto a gente estiver sonhando o negócio vai fluindo pessoal hoje eu resolvi trazer um pouco dessa intimidade que envolve o nosso engajamento que envolve a motivação a motivação da gente levantar cedo e nos realizarmos naquilo que a gente acredita para que mais pessoas possam se identificar com o que a gente está fazendo real que não pode ser feito e sonhado apenas por uma pessoa nós estamos falando aqui de um potencial que é de levar isso pelo menos para um milhão de alunos eu tenho certeza que a gente vai levar os nossos serviços o fruto do nosso trabalho para mais de um milhão de alunos eu tenho certeza disso hoje eu tenho a certeza não tem por que não se hoje nós temos dois milhões de alunos no EAD no Brasil e ainda os presenciais que ao todo ultrapassam quatro milhões pode usufruir dos conteúdos nossos dos livros nossos das videoaulas que a gente está promovendo e agora a gente está pensando num projeto e já além de pensar e de sonhar nós trabalhamos para isso já está implantado ali a mantenedora em Miami para levar o EAD que é só o EAD agora do Floyd amanhã e o EAD da administração a nível mundial o que que impede? nada o que que impediria seria se a gente não tivesse sonhadores aqui então os nossos alunos vão sonhar não vai estar ali numa faculdade numa universidade EAD comprando um produto que foi feito por um professor sem sonho foi obrigado a vender uma hora a aula ali seguindo um script da instituição gravou há 20 anos atrás e comprou esse conteúdo sei lá o que vocês sabem da banalização que está hoje o ensino superior EAD nós somos contra isso nós estamos aqui num movimento que vai revolucionar essa banalização imagine só o quão satisfeitos não seremos nós e quem usufruir do fundo dos nossos trabalhos é isso que vai nos dar e já estão nos dando uma grande realização pessoal então essa é a mensagem que eu não digo motivacional porque você vai de cada um mais transparente do que hoje nós temos trabalhado uma questão que eu vou colocar aqui nós estamos entrando agora em dobro que aquele movimento que a gente faz de aumentar a velocidade e para isso quem vai falar de uma própria profissional o que deve ser feito o que deve ser trabalhado procedimento e processo é o sistema que é formado por profissionais competentes sonhadores hoje nós vamos colocar no sistema o que é o sistema? opa, não é o pessoal é alguém que está ouvindo ali o coração de cada um que está organizando de uma forma harmônica então hoje eu vou continuar ouvindo discutindo estratégias empolgando com cada um de vocês só que de uma forma mais organizada pessoas mais competentes que eu em determinada área vão trazer para nós o que a gente precisa para crescer então funciona dessa forma minha competência maior que eu posso colocar nesse projeto foi escolher cada um de vocês a partir daí é de responsabilidade realmente nossa para que a gente se torne essa potência que realiza esse sonho coletivo pessoal então na questão da gestão de processo eu coloquei ali o Bruno na frente desse trabalho para que cada um possa exercer com plenitude aquilo que ele se dispôs a fazer e contribuir então isso vai de encontro aos objetivos profissionais individuais de cada um então ao contrário da minha do meu estilo que é mais eloquente o Bruno tem um temperamento próprio dele que vai poder conciliar trazer que cada um tem de ideia e a gente vai de uma forma muito suave sistematizar isso essa diferença respeitando a subjetividade a individualidade de cada um vai fazer com que a gente tenha um corpo multidiverso e completo extraordinário que vai cumprir com essa missão maior então seria isso pessoal cada um aqui hoje especificamente um pouco como pauta o que é emergencial o que é gestão de processos através desse departamento estratégico que tem criado tendo o Bruno o Vitor e eu como coordenadores facilitadores e que vai implantar um sistema de gestão e de processo então eu coloco isso como algo que realmente vai ser um catalisador para o que nós estamos trabalhando e para que cada um possa se realizar em todos os aspectos profissionais é isso aí por hoje pessoal e vamos continuar atuando o Vitor vai estar aqui também a gente está desligando aqui fechando vamos fechar a gravação se não pode se mudar a segur a